A polícia procura pelo dono da propriedade rural em que vivia um búfalo que provocou um acidente hoje em Birigui. O animal que estava solto na rodovia Gabriel Melhado foi atingido por um carro. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. O homem de 34 anos que estava no banco do passageiro segue internado no pronto-socorro de Birigui e não tem previsão de alta. Ele e o motorista de 41 anos se envolveram em um acidente hoje de manhã na rodovia Gabriel Melhado. De acordo com a polícia militar, um búfalo invadiu a pista e o motorista não conseguiu frear a tempo. Ele atropelou o animal, bateu na barreira de concreto da rodovia e em seguida capotou o carro. O motorista chegou a ser atendido, mas não resistiu e morreu.